olá tudo bem se não conhecer a banana canturrinha essa aqui ó tá no lote oi aqui ó tá no lote do tio nove olha aqui mas a tia rosa olha que bonita aqui ó os pede tem que estar escorando se não escorar ele cai olha o outro aqui ó é bom você tá cortando também o umbigo dele tá lá olha isso aqui ó de tamanho ó tá com escora esse aqui ainda não tem olha aqui ó tem mais outra esse aqui já foi escorado olha o umbigo e o outro aqui ó ó o tamanho desse daqui ó é caturrinha também né é né tia mas o umbigo também foi cortado olha o tamanho do pé dele olha o tamanho do pão aqui ele é pequenininho mas deu um cacho enorme olha cá o tamanho da pinta que maravilha o celular tem o celular tem uma precisão né aí tem a outra mudinha ali ó tem duas né tem a outra em cima aí ele lata mais massa é esse aqui já tá quase na hora de cortar né né e aí você gostou deixa gostei compartilha também com parente e amigo tem um o outro aqui vai dar para mostrar o outro melhor aqui ó ó pra ver é sempre corta tá não deixa um umbigo não né aqui você deixa um corte com quantos meses assim que soltou o cacho ou não ó é pode ser sessenta dias sessenta dias que soltou o cacho e a pô tá cortando um umbigo tá aí ela vai ficar mais grossa. A banana mais grossa né para engrossar, ajudar ela ficar de vez sabe o que eu vou fazer? aqui, novamente esse aqui tem 10 dias que soltou daqui 30 dias já pode voltar aqui e estar cortando o imbigo dele para estar ajudando a banana engrossar no outro nós falamos 60 dias mas pode estar cortando com 40 é um total de 40 dias olha lá, você vê os outros você viu o tamanho do outro lá aquele ali também foi cortado também olha aqui, outro aqui aí cortou aquele um aqui, depois vai vir só voltar aqui depois vou cortar e cortar o pé dele é, com a cavadeira e cortar o pé dele não pode deixar isso aqui não, tá? se você cortar aqui, ó tá vendo? eu que estou com roupa, uma coisa eu não corto olha aí aí até o próximo botando o caixão aqui de novo, ó até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto